Salve, salve para os fãs da legião urbana, salve, salve da do Vila Mouros. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Um, um, ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil te entender. Dorme agora. Uh, é sol lá fora. Quero quase, vou fugir de casa com você. Tive um pesadelo, nome de santo, é o nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra eu pensar, na verdade não há. Me diz, por que que o céu explica a grande fúria do mundo? Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais, eu moro com meus pais. Eu moro na rua, não tenho ninguém, eu moro com meus pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como vocês Que você vai ser quando você crescer Eu moro na rua, não vejo ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem me lembro Mas eu moro com meus pais Fala, Marisias É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Como se não houvesse amanhã Você parar pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais Eu também entendei Mas você não entende Dizemos O coro, o coro Você fazemos paz por tudo Isso é um absurdo São crianças como vocês O que você vai ser quando você crescer Quando você crescer Saúde, salve, amém Bonito Dia Bonito